Isso, isso, isso é 22 Music pra caralho! Bati, 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 bati. Ah, balança, hein! Oh, menina, especialmente pra todas as meninas, WM que vai matar no pato. Especialmente pra todas as meninas, WM que vai matar no pato. Paralisa, desliza e no chão bate, bate. Paralisa, deslize no chão No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é das que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é das que manda, é elas que pede Não é das que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Gozada na boca, na hora do boquete Aê, DJ Falk, é o melhor DJ da putaria Tá ligado lá mulher? Vai segurando hein Essa é 22 mils que pá caralho Essa é 22 mils que pá caralho Bate, bate o bom Bate, bate, bate o bom Pra balançar aí Ó menina, especialmente pra toda a menina WM que vai mandando pra toda Paralisa, deslize no chão Bate bom, paralisa, paralisa, deslize no chão, bate bom No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Gozada na boca, na hora do boquete Era o funk, pra mim você é o mais pica danado